Rapaziada, mano, chegou, tá um breu, agora são 3 horas da manhã, tô aqui com o celular do coronado, agora são 3 e 1, foca aqui em mim, 3 e 1 mano, e agora é a hora, a tradição, Thiago! Mano, eu ia pular com você, mas eu não quero mais! Vai sim, Ti! Não vou! Mano, você vai perder a tradição, mano! Não tô conseguindo! Nossa, velho, tá todo mundo aqui, Renato! Eu tô nas três casas na tradição, eu vou voar aí, pai! Fala, fala! Rapaziada do céu! A gente vai pular na piscina, às 3 horas da manhã. Eu quero ser empurrado, porque eu não vou pular. Vamos junto? Vamos! Mano, sem muita enrolação, porque já passou das 3 horas da manhã, a gente tá com muito frio, essa piscina tá gelada, ainda não é aquecida. Jamel, você vai pular com nós? Você vai? Ô, Renan, você vai pular também? Você vai pular daí, Julinho? Não, não! E aí, Altão, vai pular? Vai, vai, Altão! Mano, vamos fazer o seguinte. Vai, gente, filma isso aqui pra nós primeiro. Cadê o Coronado? Ô, Coronado, vem cá, Coronado! Rapaziada do céu, mano. É 3 horas da manhã. Bora, mano. Léo, dá a mão. Bora, vamos. Você tem água, imagina com água. Vem, toma o meu boné. Toma a vida. Léo, junto, hein? Mano, vou te desafiar ela. Mano, vai, 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 vai da frente. Vê ali da frente, louco! Tá harmonizando, tá tudo iluminadinho, tá tudo certo. Vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oh, não! Nossa! Que cruza! Oh, não foi só a vida também. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Não, não! Romando, vai lá. Tá frio. Mano, pulamos na piscina. Caralho do céu! Caralho! Vai! Meu Deus! Caralho! Deus do livre! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai! Cadê Renan? Cadê Renan? Renan! Pode pular! Eu vou buscar o senhor, Renan! Rapaziada, tá muito frio! Vou aproveitar aqui! Mas você tá doido! Mano, três horas da manhã! Eu tô com frio sem entrar! Que desafio concluído! Vai, mano! Olha que legal! Tem uma mini piscininha pra nós! O quê? Fizem tipo uma mini piscininha! Eu nunca tinha entrado em cima! Isso aqui não é uma mini! É você mesmo! Nossa, que quase eu caio! Nossa, mano, que louco! Vai, mano! Eu chutei! Mano do céu! Vai, Renan! Nem peça! Tripa seca! Vai, Renan! Tá frio, Guilherme? Tá frio, mano! Calma aí! Eu vou pular! Livre, esportando em vontade! Não, não, não! Vai, então! Vai, Renan! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Vai, Renan! Olha a piscina! Vai, Renan! Vai, Renan! Toma banho! Toma banho! Ai, que dor mesmo! Amanhã, todo mundo doente! Vai, mais uma! Diz assim pra tudo pro meu amigo da farmácia! Uhul! Rapaziada, eu trouxe o balu pra tomar banho! Mas vem cá! Ah, isso aqui é pra tomar banho! Renan, tu vem cá! Toma banho! Nossa! Sabadou, sabadou! Vem, rapaziada, ó! Uhul! Mano! Como não tá tendo chuveiro em casa! Vem, Renan, não! Esse é o único! Ah, Renan! Deixa eu puxar, 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 puxar! Cara! Caralho! Caralho! Os outros aí, ó! Tudo fedidão! Tudo fedidão aí! Ó lá, ó! Fedidão aí! Duvido, cara! Você é cachorro! Tomar um banho, galera! Porque... Não tem... Vem tomar banho, gente! Vem, gente! Você tá fedido, viado! Ó lá! Ô, Renan! Vem tomar banho, Renan! Hã? Vem, Renan! Eu vou lavar aqui o... Churuzbigo aqui! É, galera! Filma essa parte não! É! Bem grande! Mano! Mano! Mano do céu, velho! Ô, tá frio, né, mano? Tá, mano! Cumpriu por aí agora! Fizeram apelados? É! Fizeram apelados? Fizeram apelados? Fizeram apelados! Fizeram apelados! Fizeram apelados! Fizeram apelados! Fizeram apelados! Fizeram apelados! A tirem de fora! Ainda já tirou toda a roupa, velho! Na moral, meu. Mano, eu tô... Mano, eu tô realizado! Eu tô... Eu tô pulao aqui a entrada da manhã. Tô muito realizado! E lembrando, como essa casa aqui... A gente entrou no meio da obra, rapaziada, não tem um chuveiro quente ainda, ou seja, gripe. E agora? Gripe deu certo, tá ligado? Com certeza. Já pensei um vídeo. Ih, pô, terninho. Disse sim pra tudo pro meu amigo na farmácia. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Vamos lá, vai ser vídeo amanhã. Pene e gripe. Pene e gripe. Mano, na moral, rapaziada, vamos... Oi? Tem um cara que não quer dormir na casa com nós. Por quê? Falou que não tem coxeta, não tem perda. Ah, se vai dormir, senão eu vou jogar você na piscina, porque eu te pergunto. Não, vai levar a gente não. Vai jogar a mamãe, é eu, cara. É. Vai, Daniel. Então leva a piscina pra perder. Não, 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 não. Vai levar. Thiagão! É a piscina. Não, vai de meio. Já tá com a minha garganta. É, cara. É, cara. Vai, 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 vai. 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 Joga, 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 joga. Joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, não, joga. Vai pegar umas dos outros, vai. Joga, joga. Toma, toma, toma. Tá pegando minha irmã, né? Toma aí, ó, gelado. Eu tentei te defender, moquinha. Passa o champuzinho no chifre aí. Eu tentei te defender, moquinha. Vou pegar um pulo depois. Ó, moquinha, escuta aí. Para de jogar sabão na minha cabeça. Eu tentei defender o cê, moquinha, entendeu, né? Tentando, eu tô tentando falar assim. Ó, moquinha, eu tentei defender o cê, né? Não marcou o pé na piscina perto de mim, cê também. Eu tentei defender o cê, moquinha. Tô aqui, fulano, joga eu, joga eu. É mesmo, é mesmo. Cabe câmera e tudo. Papo, o bicho ficou bravo. Ó, moquinha, cê vai dormir aqui hoje, agora? Eu tentei defender o cê, né, moquinha? Ó, oi, desassurdo. Tudo isso é medo? Eu tentei defender o cê, cê viu, né? Agora é vez do Altão, agora é vez do Altão. Pega o Altão, pega o Altão, pega o Altão. Vai cair, vai cair. O que foi atrás do pai dele já? Ah, não, brincadeira. A gente vai tomar um. É brincadeira. Aí vou eu, hein? Tá ligado que eu sou seu parça, tá ligado? Marcou o pé na piscina do celular, a carteira vai rodar, hein? Três horas da manhã chorando na minha cabeça. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, o Thiago aqui tá ali, ó. O Thiago aqui tá ali, né? Depois de ficar pra lá. Eu achei imantado assim, de me dar o cabotinho. Olha o alto aqui, eu peguei. Pega, pega, pega. Não é alto não, é alto não. Ô, mexe com o alto não. Oxi, tá bom. Nossa, mano. Ó, Thiago, ó, Thiago. Ah, se fudeu. Aqui tá muito gelado. Pisa aqui, Renan. Só pisa. Pisa aqui, não, de uma guarda na piscina, hein? Mijo de égua. Mano, pisa nessa água aqui. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Vem ali, vem ali, vem ali, vem ali. Vem ali, vem ali, vem ali, vem ali. Não, 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 não. Aqui não, é o que rapaz, aqui não, é o que Não, não, não por exemplo! Não, aqui não. V passive no final. Está preparado! E cadê o Julinho? Vamos jogar por aqui oh Julinho, tem um na restaurant novo aqui velho! Mandos차o vem, mano do céu. Que... Mano, que adrenalina que foi agora, de verdade, Altão? A boquinha saiu com pistola, velho. O México é outro não. Não, mas ia perder a tradição de dormir com nós. É mesmo, é mesmo. Aí nós jogamos na piscina pra ele ficar de boa. Eu pulei, eu pulei. Ah, tomei banho? Gostoso. Nossa, eu pensei que você ia apertar... Tá doido? Toma uma olhada, eu acho que o choque é duplo. Rapaziada, eu vou tomar um banho. Vamos secar. Nossa, só o turex do carnaço. Rapaziada, eu vou me secar, vou colocar... Não, eu vou me secar, só vou colocar uma roupa quente. Porque eu trouxe uma roupa quente, porque eu sabia que ia pular umas 3 horas da manhã. Você tá maluco, mano. Vamos, rapaziada. Mano, deixa eu colocar roupa de frio. Vamos colocar aqui o moletomzão. Porque meu amigo tá frio pra cacete, mano. Eu sou doido de gravar esse vídeo, velho. Às 3 horas da manhã. Um dia, um dia, eu vou gravar esse vídeo. E a piscina vai ser aquecida. Eu tenho fé. Mano, em Porto Rico falaram que era aquecida. Aí não é. Aí a casa nova falaram que ia ser. Aí não é. Aí eu sempre vou ficar passando frio quando vou na comunidade de casa. É isso que eu tô pensando? É assim que vai ser a vida? Por resto da vida? Rapaziada, Gabrielzão. Fala uma coisa pra você, Leandro. Vamos brincar. Ele falou de passar frio. Semana que vem eu vou te dar uma blusa. Nervosa que você não passar frio, mano. Por quê? Não, é uma blusa tipo assim, que eu acho que você vai gostar, tá ligado? Uma blusa quentinha. Ah, você vai dormir. Mano, eu tô com uma aqui nas costas e ela tem um desdentro, né? Nas costas. Você vê, né? Eu vou te dar, tá? Mano do céu. Vou falar uma coisa pra você, rapaziada. Ó, eu vou falar a verdade. Tá, fácil. Eu pensei que ia tá frio. Mas na hora que eu subi nessa piscina aqui... É mais ainda? É mais ainda. Eu tinha que ligar o ar umas horas aí. Né? Alguém ligou o ar, que ele sou nado. Aí dia... Eu sei, Altão. Mas bom, rapaziada. Enfim, Thiagão, se livrou dessa. Mas, mano, você sabe que toda vez que eu tenho a casa nova, eu pulo na piscina. É um desafio, o bagulho... É isso aí, a gente tem que manter. É mesmo? Tá dando certo assim, né? Mano, toda vez que troca de casa, vocês sabem que eu pulo na piscina. Na piscina às três horas da manhã. É. Só que agora, eu vou falar pra vocês que eu vou fazer um desafio muito mais louco. Ok. Eu vou pular no lago às três horas da manhã. Boa sorte. Não, mas aí eu quero que mais gente pula, mano. Porque vai ser bagulho louco. Vai ser tipo um desafio louco, mano. Tem que colocar colete pra aqui, que eles vão te levar. Eu, Altão, pula. Você pula, Altão? Às três horas da manhã? Você pula, Altão? Às três horas da manhã? O cara quer receber pra tudo, é. Tudo desafio. Desafio valendo dinheiro. Vai, mano. O dia que eu vou gravar. Lá, pulando no lago, às três horas da manhã, mano. Logo vai ser louco. Oi, doguinho. Quer dormir, quer? Quer dormir, bebezinho? Quer dormir, neném? Quer dormir, neném? Vamos subir aqui. Já tô preparado pra dormir. Os meninos, tá tudo aqui já. Tem colchão. Tá, pega. Já montaram uma boa... De quem é essa cama aqui? Minha. Tá, pega, Renato. Nervosa. É sua? Aham. Tá, pega. Nervosa, mano. Valeu, mano. Nossa, obrigado, Renato. Nossa, todo mundo... Você tá com uma camona. Essa aqui é minha? Uhum. Essa aqui? Tudo bem, então. Eu vou dormir aqui com vocês hoje. Renan, valeu, mano, ter pulado. Bate. Bate aí. Você pulou comigo, mano. Eu curti. É mais difícil agora. Cadê o Boquinha? Não, agora sério. O Boquinha precisava de carro, vai embora. Mentira. Mentira. Nossa, o Boquinha ficou pistola, mano. O Boquinha ficou louco. E o... E o irmão dele saiu correndo. Porque nós ia jogar ele também. Vai, velho. Falar uma coisa pra você. Que casa linda, velho. O Boquinha perdeu o ponto. Não, o Boquinha perdeu o ponto. Ele não vai dormir aqui com a gente. Não pulou na piscina. Mas tá bom. Vou arrumar aqui meu carro fofinho. Vamos preparar pra dormir. Vé, as noites. Parece que a gente vai acordar cedo, que o sol vai vindo dentro da janela. Vamos ver. Gente, então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Ah, lembrando vocês dois, hein. Quando vocês encarar de pular no lago às 6 horas da manhã, é nóis que eu vou gravar esse vídeo. Mesmo? Você vai tá comigo, Renan? Sou. Você vai tá comigo, Rê? Fora do rio. Renato? Dormiu? Renato? Renato? Renatinho? Mano, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Uh, rapaziada. Tô dormindo. Tô gostosinho. Tô gostosinho. Que linchinho agora. Falou, rapaziada. Nossa, que delícia. Tchau. 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 Tchau.